Gente, uma briga, agora tudo está restabelecido aqui, com Murchilink, região oeste, aquela coisa toda. O Fidel estava falando pra gente dessa mulher que acabou sendo morta depois de uma confusão no Cascavel Velho. Como é que foi isso aí, Fidel? Então, Riva, foi durante uma discussão com o companheiro dela. O homem sacou uma arma e disparou várias vezes contra essa mulher. Ela foi socorrida pelos vizinhos que estavam por ali e levaram essa mulher até uma unidade hospitalar. Mas, infelizmente, quando ela chegou no hospital, já estava sem vida. O homem está foragido e a polícia ainda está atrás dele, Riva. Bom, Fidel, aí, claro, termina com a morte de uma mulher, o que é um negócio absurdo, né? A quantidade de mulheres mortas nesse país praticamente todos os dias.